A gente tem direito de ver de polícia de trânsito, que alguém guarda isso, que alguém se trabalha, por um seguinte, quem tem de ir da estrada, quem tem de ir da estrada. O tempo que a doença tem manga dele, o tempo que a fome ainda tem, o tempo que a gente tem, todos que a gente se preocupa com o meu amor, que coitado de mota que não cabalara se tem, que devemos querer comida para dar labraduras, de inteligente para levar os ditados, o tempo que a gente não sabe, que lá está prendido, o presidente, não é ser crítico nessa situação. Para o ministro, tem vindo e contamos, ou em acabar, ou em cá, na cá. E que está aberto. Para o último, presidente, me se contem a insistir aqui, que não caban está ontem. Presidente, me se for levar a minha cultura, que não está preocupado. Deputados que estão doentes, não exigem finanças para criar as condições para a colher. Não pediu, presidente. Para virar, me molha outros deputados, no Estado que está. Senão que a gente vai dizer, amanhã quando me batam para não firmar, não preocupar que é o que eu vou fazer. O tempo é a senhora, presidente. Qualquer deputado bancária que está ali, que está doente, presidente, não queria condições. Diputados, estão em batida sem preocupação. E normal, não divergindo a opinião. Mas ninguém vai falar de discutir o problema do Conáquilo. Ninguém vai falar de discutir o problema do Senegal. Ninguém vai falar. Não está dividindo a opinião. Mas que é motivo da vista doente, não vai preocupar que é. Para virar, não vai de um talado, não vai de um talado, não vai de um talado. 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 Essa é a opinião, presidente. A bom para o abonimento de jogo, é o que eu vou fazer. Fabiá, segunda figura no país. Com tudo o respeito, com tudo o mérito, com salão. A bom para o abonimento de um tratamento contigo, presidente. Obrigado. Essa é a minha preocupação. Eu não tenho mais de unir, Joel. Não há muita coisa na ginásio. Muita coisa na ginásio. Espera-se. Muito obrigado. Eu não tenho mais de um tratamento. Bom dia, presidente. Bom dia. Com oéga, deputado. Lola. Eu queria vir um bocadinho. Boca. Obrigado. 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 Presidente, pensa como se não vim enumerar tudo carência de hospital de Gabo do Tenente, ainda bem cedo, se calhar, indo aos hospitales mais piores da Guiné-Bissau. Obrigado. Todos os partidos, sem exceção, Gabo, Gabo, Gabo. Mas depois da eleição, não me sei também para a gente se preocupar também com o Gabo, para não ter bom infraestrutura, porque a população merece, porque a população está contribuindo para a democracia e para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Então, essa, e na parte de saúde, não tem nem situação mais grave, como pensa como é, e vamos para a Guiné-Bissau, se bem, como a Gabo, não tem problema lá, não há administração, quase há osso, e uma administração que quer que não existe. Esse é o nosso inovato linda, nunca me vestir, vim ainda com manga de problemas, não há etapa por etapa. Mas não tem coisas para ver sobre o Gabo. Mas é preciso, presidente, para a gente ter noção com a administração, e que é de partido A ou partido B, nós estamos lidando com a população, não há administração na Gabo e uma administração partidária, sem exceção. E porque todos os partidos que ganham eleição, nós estamos apanhando o aparelho de Estado, de administração de Gabo, é um aparelho partidário. Não tem manga de exemplos que não pudessem estar ali, mas não pode entrar naquilo ainda. Nós não pedi só guintes para não levar com muito sério a vida de nossa população. Porque a hora que não pensa como está falando fazer, a nossa não fazia. Então, se está falando e tem manga de exemplos, de guintes, grandes técnicos nessa área, mas está tirado do trabalho só por ir para o mar e que é de partir o que está na poder. Assim, um problema de caçou de Gabo é um problema nacional, mas não a dona fala de Gabo. Porque a dona fala que não vira de nossa população. A dona não legindo exatamente para vir denunciar, para vir tentar lutar contra essas situações que foi na regiões que estão atrasadas. Na regiões de Gabo, e quem merece estar no Estado, onde é que está nela? Gabo é de regiões maiores, por aqui na missão. Mas o que é que é o problema que está passando, Gabo? E porquê? Não há riquezas, não há administração lá e que está gerido o guintes que merece gerir. Eu preciso para não levar com muito calma. A hora que não tem alguém de PND, que está como diretor de liceu ou como diretor de floresta, que é técnico lá, não deixar bem trabalhar. Dica para não chegar a soma a nós, e de um dos partidos que ganha a eleição. Para não falar na literatura, gente diz que bom, dentro de não trabalho, dentro de não empresas, dentro de instruções de Estado. E aquilo aqui está na empobreza, empobreza e inedição. Sobretudo na Gabo. Há nós dias que a autarquia tem aqui na visão. Dizem que não olha como a Gabo e que é uma região pobre. Há nós nunca precisamos de ajuda externa. Não tem menor riqueza, não está produzindo riquezas na Gabo. E muito triste. Há uma pequena papelinha jovem, que trabalhou desde os 16 anos. Tudo o que a gente trabalha é investir na Gabo. E quando não mancar televisão, não investimos com o Gabo. Investimos na Gabo, porque é a morte que não tem na Gabo. E a morte que não tem na Gabo. A hora que o Moia Gintz não brinca com o Gabo, está sentindo no coração. Ok. Muito obrigado. Gabo. Não. 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 Está bom? Ok. Segunda secretária que não orienta. É preciso para não juntar-nos tudo. Para não lutar. Para não cuidar. Para não ter pena nas situações que estão dentro. Nós tudo e irmãos humanos aqui falaram. Mas nas regiões, principalmente Gabo, está fazendo muito pena. A cidade de Gabo, que não tem luz regular. E que não tem água. Gabo que não tem infraestrutura. Gabo que não tem nada praticamente. Minha colega deputada Zé Carlos falando e gosto. Nenhum centro de formação. Professor Zé Carlos. Professor Zé Carlos. Nenhum centro de formação de Castanagabo. Nenhum centro de formação de Castanagabo. É preciso para não levar. É coisas a muito ser, presidente. A nós. Nós está ali para vir ter essa preocupação de não eleitorados. Não eleitorados. Não eleitorados. Isso sempre tem preocupações. Mas é bom. Não tentar coavitar. Pudintos que têm a capacidade. Para não pôr eles nas administrações locais. Isso é importante. Presidente. Não conclui. Porque tudo o que está falando ali. E esse é o problema mais grave que tem nas regiões. Problemas mais graves que tem nas regiões. Não é bem desenvolvidos. Esse é só tópico. É preciso para não pôr gente responsável. Gente que tem a capacidade. Quem que ganha o que está mandando. Uma hora quando eu nomear alguém na Uncão. Nomear alguém que tem a capacidade. Porque a vida dos nossos cidadãos que estão em jogo. E que é política. E que é partido. Então muito obrigado. Aplausos. Deputado. Deputado. Deputado desde que tomou posse. E Canovra. Botei naquilo tudo que não entrega. Carreguei. Três sessões não faz. Quarta sessões há anos. Portanto, terei muita experiência. Várias vezes, uma das melhores bancárias, um bom tempo, como a outras, portanto, a experiência como adquiria de outros deputados, com a habitação do Adené, em colaboração, em cansa com a, e acabou nenhum deputado com a primeira nova. Cada um não, na frente, assume na responsabilidade, garante funções que mantém enquanto representantes do povo. Sobre que eu estou aí, alguém está falando de novo, não, deputado, mamadou, saliu, silha. Deputado, saliu, silha. Pérez. Obrigado, presidente. Obrigado, colega deputado. Presidente, a gente tem a preocupação que não me suponha, tem a secção. Primeiro, não falou na secção de igreja e tem a escola desde 2003, mas a escola sempre está fechada. Falta de professores. Os maiores que ensinam de abertura de escolas não começam a mais, já não, desde 2003, as escolas estão fechadas, até por sol. E não tem mais outras preocupações. Os colegas também, aí fala dele, caso de polícia transito. Os colegas também tem um posto de guarda nacional. O governo também tem um posto de guarda-naciona. Você sabe que quem vai para virar no antigo corteiro da igreja tem o mesmo posto lá. Se não vai para Cassini, o senhor vai ter o posto. O senhor vai ter o posto. Mas todos os dias, qualquer motorizado que não passe, tem que ficar de 10 mil e 20 mil. Depois de 20 ou qualquer coisa que não transporte, às vezes, está por botar ela, não está ficando lá. O senhor vai ter o posto de guarda-naciona. Outra coisa também que eu não me pedi, que nós não lamentamos. A secção de igreja, se o sede é de Quevo, o hospital de Quevo. Eu não tenho nenhum centro de saúde, eu estou aqui para Cassini. Fica aqui em São Cunha, mas ela também não vai ter o posto de guarda-naciona. A nossa senhora não vai para o hospital. Você tem que levar o doente para o outro lado da fronteira, na Cunha Crê, lá na Santa Leia. Daí, o senhor vai ter o posto de guarda-naciona. Ou você vai ter o posto de guarda-naciona, que eu não vou ter o posto de guarda. Agora, eu não vou ter o documento, depois, eu vou ter o documento, eu não vou ter o doente. Às vezes, alguns estão dizendo, eu vou passar. não levantar, mas ter a onça e continuar ainda, e não existe. Não há pedido, pois de presença. Naquele ano, eu sou uma coisa que vou conseguir, o único transporte é tempo que não é andalagem, são motos. Se eu tornar a lamentar, eu tenho a escola, nós vim da escola que a tem, só o que eu estou falando, e algo também levantar ali, na Cintur Calamba, Gadamal, Bidanda e Tempo, nem Iago que a tem na fonte. Tudo, fontenário que eu faço lá, a oça, a oça, tudo dano, nem um som que a tem Iago. Bumba, tudo dano. E preocupado. Na pedido também, tudo, colegas e deputados, não na fala de mangas e leis que não tem na notera, mas Deus nasce versículo que ele tem, não é que fala com mim. Homem, se o que muda aqui, o que tem é na íntimo, nunca é que a não mudou. Gente, não fala de porção ou outro. Gente, não fala de leis, não fala de jurista, não fala de quê, mas primeiro ainda, não limpa na cabeça. Se não limpa, cada quem pensa, o que é que é ter a oça e não precisar, não diz a política, para cada quem tem um sentido, não concluir. Não concluir. É, só um minuto, por exemplo. Me se pedi tudo, deputado, para o nosso não tem nenhum sentido, não trabalha para levar, não adiante. Porque se não pensa direito, o que é que te ensina o livro? Não é de esquecer. Se quando é na teneia, junta, junta assim, nunca no carro, não começará o trabalho. Mas no trabalho, era para não, tudo nós estarão em sintonia, para não convocinar. Obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Armando Uncada. Deputado Armando Uncada. Deputado Armando Uncada. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas, deputados. E bom dia para todos os agentes. Presidente, eu só falo de círculo V, que é círculo, em vez de círculo mais penalizado, que eu tenho a nível nacional. Dizem que a mim pariu. Escolas, que é? Fontes, que é? Não é um número, porque todos os agentes de Senegal, na mapa ali, que dizem que o Nyermongarã, de Oazna Papia, e que eu não me dizem que o tabaco, que é o maior dificuldade que tem. Eu não me repisa, mas o falo aqui, presidente. E o que eu não me lembro, o Nyermongarã está saída de cinco horas, o Nyermongarã. Eu falo, mas com toda certeza, se não se eu não vai, qualquer tabaco que o Chilocano, não é o Nyermongar. Mas não procura de água. Está aí andando clontros para buscar água de bíblia. Para o lavar o corpo, agora sem problema. Se eu tomo duas canetas de água, o água no corpo, que é um problema? Vou perceber, como agora faço? E eu vou estar lá, agora que eu não estou aí de balanha, mesmo que o água salgaram no corpo, é que tem o pão de lavar. Esse é no cativarásico, nem o momento. Não é o primeiro governo, nem a Câmara ali, para falar com o Nyermongarã, e o ministro de Recursos Naturais, para tentar mobilizar recursos a nível de parceiros, para ver como é que é na forma até a situação. Para ver cá, essa é a coisa da hoz, e a coisa que está na manga da arma. Outra coisa, eu não estou falando com o Nyermongarãã, não vai na parte de escola, escola escaté. Escola escaté, meninos saem andando quilômetros, para buscar escola, que está tornando maior tristeza. A menina, eu não saio ali, para banhar, dupla cabine, vou estar cuidando, encargar tudo, pedindo de neve sal. Mano, a menina esboleia, para buscar escola. Assim que se saia também, não vai para ver sal, mesma coisa. Não estou com sal de Círculo XIX, que é o João de Cacheu, a partir de bula para baixo. Meninos saem ali, de Jolandim, para baixo, estourar na bula. E triste para baixo. Filhos de República, de Guiné-Bissau, que não tomam independência, desde 1973, até a data presente. para ver que não pode fazer Suma Senegal, com o vizinho. Lê, região, última região de Senegal, quer dizer, cada colômetro, pode escola, não cada colômetro, pode posto de transformação de energia. Mas não, não está tendo energia, não, para ver? Quem não tomam independência, para ela? Essa é uma maior tristeza. Mano, não tem de governo, Suma não tem um presidente que fale de geração, de concreto, não me exige para presidente, república, que usa essa influência, junto do governo, para mobilizar esforço. É mobilizar recurso, pegue o Kukumagana para matar gente, nessa situação. Outra coisa, o centro de saúde, que tem. o centro de saúde de Benar, marquês, ele que faz todo tipo de tratamento, um único marquês que tem. exatamente igual modo, ele que tem na posição de coisa, de engenharia. Onde é que não me se vai mesmo? Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, Obrigado, presidente. Obrigado, colegas deputados. E minha preocupação é também para a esquadra de polícia de Márcia. Não a pedi-ministra de interior. O governo P. Juliano, polícia de Márcia Bancada na esquadra. É morando a casa, que casa é de projeto de mancara, de zona 1, zona 2. É tempo de chuva ali, lá até pequena chuva. Não a pedi também o governo, no centro de saúde de Márcia Bancada na ambulância. Centro de saúde de Mouraço que tem na ambulância, centro de Mouraço que tem na ambulância. O loçado é o que tem na mercada. Mouraço, aquele internado que pôde lá, não tem por luz quebrar. Se você chega, eu estou com a temperatura. E dinheiro do governo que pôde lá. Aquele carro na dana, e que reparado, instalação, mamãe, a gente vai sair. E não a pedi também o governo para ir ajudando. Na estrada que está ligando, mansaba, cansa anima, e bafra na canjamba, que é estrada de volta. E não a pedi também o governo para ir ajudando. Não tem bancas de setor de mansaba, e tem um chuba que chuba, um vento que passa, e dá na manga de casa, o dos próprios, para ir de tudo, vai chum. E que tem maneira de cobrir a casa, e de já ter outro lado aqui na Bíblia. Não me sinto para o governo para ir ajudando, para ir dando apoio. Ministério da Solidariedade, para ir ajudando, para cada apoio aqui por aquilo que a gente disse. E não a pedi também, e para o ministro, de interior de P.T. Não a pedi, por amor de Deus, para ir ajudando com aquilo que a escola de polícia de mansaba. Dizem que não é viciado. Se a gente tem que ir embora, como é que é na polícia de Deus? É que é na polícia de Deus, é que é na polícia de Deus. É que é na polícia de Deus. É que é na polícia de Deus. Aquilo que não a pedi, não conversa com a Baitiu, e não a pedi também, mercado de mansaba, que é isso também de Deus. Não estrada, que está saindo mansaba, é vissorã. Suma que ele já não conta com a estrada de mansaba, vai fazer. Mansor, vissorã, vissorã, o lozado, o lozado, o capatinho. Obrigado. Obrigado, comandante presidente. O que foi ele, ministro? O que é que vou fazer? A mim, para cima da reputada. Refeita, refeita, refeita. E, amigo, ok. Selma Dussanya, tem a palavra. Bom dia, bom dia, presidente. Obrigada. Presidente, não houve colegas deputado, o papel de saúde. Mas não tem um ponto mais preocupante na saúde. Misti, comissão especializada para a área de saúde, pede uma nota. O que é que não tem na saúde e política nacional de saúde? E que existe? E que existe? O que é que tem a política nacional de saúde de um país? É tudo que estamos para levantar dentro de que política nacional de saúde. Presidente, me se pode tomar nota para o Ministério de Saúde e o PNES e o Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário que aprovaram tecnicamente o Matheus e que aprovaram o Pagover. E se estudo é documento que existe, nunca pode ter estudo que a gente tem na vida. Nunca pode. E o Presidente, me se pode pegar caso a mini-circulo 6. Mas não tem manga de situação, por exemplo, o Faringo tem 56 mil habitantes a 58. Você tem um hospital regional que tem quatro camas na maternidade. E grande. E quero dizer como? se botar na média da unidade de paridez por sua aproximada, outros têm que deitar na chão com o beret. Por dia, sim. Por dia, sim. Botar na casa de Bambadinka, Chitoli, Piti, Cuntúbe, eles têm o centro de saúde tipo C. E o número de população que tem é catacrosponte. Esse é que nós falhamos muito sério. E nós tínhamos a ilha de Onyungo, Caravela, Urracal, Eguba, Uno, Quieixo. E direção regional de saúde de Bijagós tínhamos um canoa. E cabote, canoa. E anot não se biquim com cunzi Onyungo. Entre caravela Onyungo e será um marom o que é cunzi. Lá nunca pode transportar alguém num bote normal que faz um canoa e uma população que está isolada. E mesma coisa com esse do Oracan por a Vim Paúna. Esse é muito importante. A minha Iná da Coma, com especializada para a área de saúde tem um trabalho enorme. É tem um trabalho de responsabilidade. E a minha exigir sou uma cidadão indianse, sou uma deputada de Coma. Quem está na área de especialização, é, comissão especializada para a área de saúde para estar para morrer e sofrer. Presidente, essa é uma situação muito complicada. Não tem oito, na onze regiões sanitárias que não tem, tudo hospital regional que não tem condição. E a minha exibida com o presidente, que a Assembleia a Comissão Especial de Saúde tem que decidir de que o governo apoia e aparelhos de Marocos para na nona legislatura. É finca para ter técnicos formados que tem. Radiografia, mamografia, que está fazendo tantos mil testes por dia. E se não tem equipos as fincas. A minha acha como é um bocadinho complicado, presidente. E outro assunto que me se tocou no presidente, não se difuma. E tem que matriagem de laboratório no hospital de Gabo. Houve colegas falar de hospital de Máquinas. E Gabo teve oferta também de rede de Marocos sobre máquinas. Obrigado. Conclui, conclui. Vamos concluir. Vamos ver técnicamente. Exatamente. Presidente, o último que eu falei é questão de Emodiále. Não não puder ter máquinas montadas de Emodiále. Oitários não morreram de problema de rins. E não puder montar de questão de 60 milhões. E grave. 60 milhões. Na altura, em 2018, quando faltava para ter técnico de Marocos para vir que não está aqui. E grave. E que pode ser assim. Essa coisa de comissão especializada tem que me juntar a inspeção para seguir a coisa para qualquer governo que é condição. Obrigado. Eu vou fazer um resumo de coisas muito importantes. Ninguém segundo a feira ou terá nisso. Mas eu fazer uma recomendação do Presidente da Comissão Especial para a Saúde. Pede Céline Ansara. Vou ter a palavra. Doutor Toma Nota Mas o caso de obrigação para colaborar porque ministro de Saúde é dele. Só bom presidente obrigado. Não foi a presidenta da Saúde não apontada. Senhora Ladano Manga de Dado não perdeu as técnicas de eu. Ministro de Saúde é informador com social de Vritsa Nelba é é dívida é temer mas não apoia nenhum de esses anos lá tanto não tem que buscar não se uma que ela dame não para a saúde que também contasse de melhor maneira na especialidade. Obrigado. Obrigado. Senhora Pacto é deputado de nação e presidente de comissão especializada para área de saúde. Ministra não provavelmente um bom papel para remitir documento. Num país que vai fazer 100 milhões para uma máquina que é muito importante para clientes é preocupante. Muito preocupante. Adriana Vaticano Fred. Não, não. Adriana Vaticano Fred. Só o seguro. O papel não é tudo, o caso. Só o seguro não é bom para me tudo. Ok, vou dar a palavra. Vou dar a palavra. Vou dar a palavra. Sim? Só por máquina que não falava. É. Mas você precisa de que não. ela é que só dame. Por interessante é um empresário que é interessante . Obrigado. Não é ministrada, não é ministrada, nem nada a minestrada na vina de Sofavada, a área da minha interior. Mas, somamente circo o cinco, não serão os cinco. Nós também vemos a preocupação. A preocupação de cada um é aquilo ali de mim. A preocupação de cada um de nós ali de população. E de volta para nós que vivemos para nós, a nossa capitalização. Obrigada. E máis pior que a equipe de dinar, do passado, o passado. E a nós, não fazemos nos sentimentos de sires, de sires, de sires, de nós. Mas, o que está agora com o caderno? Món a busca ele. E há alguma dúvida, que foi na fé, de sires, de sires, sempre que façou em sires. De nós, de sires. E estrada. Diz o rádio é cinco estradas que a equipe de dinar. Cinco, mas cinco. Que também, liga só para tudo o pátrio que deve ser. É legal. É, Solacril. Neste. Sul. Norte. Porque tudo tem estrada, o que está lá. O que está lá? 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 Se não acabou, não sei. Não, não é semente. O que está lá pra fazer não é tudo. Não é que eu não tenho. Nenhum, só um. 5 meses só, a não ser vinte e cimentado lá, e no parir. O que traz um vinte e cimentado é que é o caturado, a não tem o parir. Que é o caturão que só vai ter osso. Ter osso. É difícil. Pura preocupação que tem a vontade ali. De todos os setores, de todas as regiões, de todas as regiões, de todas as setores, de todas as capitais. A mesma que a minha sobrinha, a ontem, e falaram que o homem está doente, e o marido está doente. Mas a felicidade, que é tudo. Cama na hora de vira, cama está caindo. Imaginou que muitas das cidades, não é cantor, e falaram, e falaram, tudo que me deu a cama, tem dúziado. Aqui o que está doente. Não deixá, não deixá, mas o outro, pode saber o que acontece. Não mobiliza fundo, para o assunto, não. Não mobiliza fundo, para o assunto, não. Saúde e direito Porque no caso está O trotativo de luz e cá por debatura Concluir Deputada Muito obrigado Muito obrigado Deputada Mata Sabana Apu Caballé Mata Sabana Deputada Mata Sabana Ninguém quer passar a palavra Ninguém quer passar a palavra Ser bom Eu sei, eu sei, eu vou deixar Boa dia, boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Boa dia Descubri incapacitado, via de motivos, né? Mas, a nós não ser preocupados. A nossa preocupação vai para nível nacional. Vai ver que o Senado vai fazer, o Senado vai. Que o Senado vai fazer, o Senado vai fazer, o Senado vai fazer. Que o Senado vai fazer, o Senado vai fazer no outro lado. Guilherme, isso é o caixão de rito. Só falar de estrada, entre papel e estrada, no papel de hospitais. A nós no hospital ligamos, é triste. Parteiras e estagiários os costalá. Antigo parteiras, que se vi trabalho, técnico de trabalho. Quais é o caixão? Vai chamar, mas ninguém na casa estava para o pai. É o caixão. Estagiários, costalá. Dito que tem. Só que, a nossa felicidade ainda não, técnico de saúde ligamos. A primeira doença foi entrar no mundo, mas graças a Deus. Com seu esforço, médicos de Gabo, com seu esforço, acabaram aqui dois casos. Não me pedi deus para acabar só naquilo. Nível nacional, dois casos que eu não tenho lá. Mas para dar aparência a Deus para acabar. Não na palatéquios de Gabo, médicos, com seu enfermeiro. Tenho as serventas. Obrigado, por ter esforço que eu estava na palatéquios. Obrigado, Bissau. Temos no hospital de Bissau, Simão Mendes, para ver a minha interna. Para o trabalho que eu não tenho lá. Não na palatéquios. Obrigado. Desde que eu nasci ministro de Saúde, até o último servente. Obrigado pelo trabalho que eu estava na palatéquios. Para me despreocupar. Durante o tempo que eu não tenho lá. De noite, eu estava lá andando médicos. Eu estava na visita. Porta, quarto, quarto. Cada cão com o doente, eu estava à visita. Eu estava à visita. Obrigado, médicos. Para fazer esforço. Obrigado, não ministro de Obras Públicas. É claro que eu não falo dele. Ministro de Obras Públicas, caminha de pirada, pelo menos, ela trabalha naquilo. É o Catronco Boia, dele de Ituga. Ele tempo de Ituga aqui, da Catronco, o Saneco, o Saneco, está aqui, na árvore. Ele não arda, não. Não arda, não. Quarenta e tal anos. Que estrada, é maldi. Só assim. Nós não falamos obrigado, governo de Nuno, Nevião, o seu presidente, o nosso ministro, o nosso técnico. Para esforço, o que está no Brasil. Eu me deputado, eu me deputado. Não cumpri. Não cumpri. Não cumpri. Espera. Nós não falamos obrigado, não ministros. Obrigado, não. Obrigado, não. presidente Amadei. Obrigado, gostosos do nosso ministro Estúrio. É o momento. pux spouse for a gente. Não fala para eles e para ele. Euス Bur costs for guidance. Agora a Casa foi de Deus no Olimpia. Guineb isau na Cumpa, que é governo. Obrigado, presidente e república de Guineb isau. A gente foi muito da leg Male Valente que a gente foi do groups. Obrigado, obrigado. Alô, então não é minuto do professor Yafai, Sani. Muito obrigado, obrigado. Em primeiro lugar, não falo a Deus, não pedi de operação do mundo, em especial, no cinema de Guiné-Bissau. Não vai falar com a água, sabe o cabo. Não se fala que a gente se escuma, a gente não dispensa. Não dispensa problema de água, não dispensa problema de estrada, não dispensa problema de canoa, não dispensa tudo. Para ver a manga de gente, não se mata a papia, não se mata a papia. Não se fala com relação a que natureza daqui a um piscicou. Não, 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 copia, copia, copia. Alô, alô. Não, não, copia tudo. Alô, vou falar com a maitura do piscicinho que entra em Bissau. Cada sábado, se você vai à Porto do Bissau, todo o fujo responsável de alta gente do país vai à Porto. Que pessoa que está aqui, não está aqui. Que marido que está aqui, não está aqui. Que sede que está aqui, não está aqui. Que cucunete, que é um engenheiro, se piano que a sua mãe matina plantada, não está aqui, não está aqui. Que miseria. Mas eu vou dizer que você vai lá. Cada um dia que está aqui, não está aqui. Não está aqui, não está aqui, não está aqui. Não está aqui, não está aqui. Eu vou dizer que você vai lá. 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 Sobre a autonomia não está saindo a incertezas de quem é que sabe. Não vai para outras coisas. Quem tem que lembrar? Quem quer saber o que é o Kinkapamba? Quem quer saber o que é o problema de Caniabaque? Caniabaque foi em 1935. A primeira pessoa que foi a primeira guerra é a Ketuga. E a nossa? A primeira guerra é a Ketuga. O Kinkapamba foi firmado. E a linha totalmente abandonada. E a linha abandonada é o nome de Ketuga. Se a linha é a coluna penal, por que não o estado de Guiné-Bissau abandonou a linha? A linha fica lá no acampamento onde a gente sabe. Não fala como é sobre o vento. É só de vida. Como é a da Sara Kombasa? A minha companhia é um problema. Eu tenho que ser preso político. Ele está de vida. Não tem que ser preso. Não tem que ser preso. Não tem que ser preso. Não tem que ser preso, mas... Não tem que ser preso. O estado de Guiné-Bissau... A lã de os jovens, a lã de as juvéns, Obrigado. Muito obrigado. Bom, que a mulher exportava coco, se hoje bilhematos, enfim, a governação em continuidade, bem o problema, não engrevesse, mas não volta ao dia. Pensa como é que tem problema. O Estado existe e, diante de estela, tem que assumir essa responsabilidade. Portanto, isso é cumprido. Isso é cumprido. Nós queríamos a doutora Salim Matos, para, através do Presidente da Comissão Especializada para a Saúde, que plano nacional de desenvolvimento do Estado sanitário de Guiné-de-Sói, era bom então fornecer novelho. Ou, se a galera dá novelho, então faz a cópia para o Presidente da Comissão Especializada. C, cumprido, tem a palavra, C, C. Sim, obrigado, Mendo. A mim, a Ango da Ilha, gostaria de parabéns, não. Dizem lá para via de Ilha, tio. É, a vossa foi o nome. Já, a mim de lá, a gente tem que fazer de lá. Nossa senhora, a senhora, a senhora. Tudo o que é que a gente fala de Ilha, é que a gente, a mim, a metade, a gente não passa lá. E, parada com a Ministra da Saúde, é bom para ele. Para via, tem Ilha, tio, ó. Enquanto a mim, o Ministro da Saúde, está com o Zila. Saúde na Ilha, está na zero. E tem alguns Ilhas, uma pobada que tem medo. Bolávamos porque tem medo. O resto de Ilhas nem são que tem medo. Outros próprios têm dificuldades. Deve ter nenhum enfermeiro. Onde é que o pecador mais vive nela? É que tem maneira de recambar, de qualquer maneira. Transporte que tem. Água potável que tem na Ilha. Central que sabe de bobage, está na ano de 1993. Está na Téaos, Central de bobage. Está lá, o gerador, quase de... Cá gente que levá, lá ainda trabalha um bocadinho de noite. O resto, nada. E tem que pescar, porque é um gosto importante para Ilha de João de Bajú. Tava, porque é um problema, que é um problema que tem ao vivo. Tava, estava no estado rodeado de mar, que pescar de ter problema, Téaos, que é problema que tem resolvido. Ilhas, fica assim. Ilhas realmente... O trabalho é lá, pois já está se visita com André, que faz parte de Ginevitz ao próprio. E é um assunto muito complicado. o ministro de saúde é o que ir se levantar não lembra-se e vão para a gente ir lá e vão para a gente ir lá todos os ilhas estão aquifeitos estão aqui eles representam um técnico de saúde lá enfim, quem vai falar? é algo que tem na ilha e faz isso vai fazer algumas fontes na ilha que ilha que tem na sorte mas tudo dentro Eu não sei como agora eu tenho que fazer. Educação. Tudo que agora eu toquei aqui, o pregador está precisando. Ilha, você me faz aqui. É isso que eu entendo a sua palavra a respeito de Ilha. Obrigado. Muito obrigado. Eu não lembro também o problema de como aulas, né? Eu não consegui a treze. Eu não quero saber qualquer plano. Eu continuo a insistir naquilo lá. Qualquer plano que tem. Nós temos aqui, né? Estão aqui os países que estão preparados para a doença. Que estão mais preparados. Mas que estão apropriados até agora. Obrigado, obrigado. Obrigado. Camarada deputada, boa noite. Foi um acordo. Nome este... Falando como não vê... Mais ou menos algumas intervenções. De inscrições de deputados. No período de antes da ordem do dia. Não sei que nós estamos muito satisfeitos com as questões que levantaram. Muito satisfeitos. Se eu não permitia, se eu não pudia, fazia ouvir a resolução, parte da Cacavenda, não a suspender. Não estou retomando segunda-feira. Porque... Não estou retomando segunda-feira. Mas também não me se vai deixar só uma coisa muito clara. É o Parlamento. Terei uma audiência grande no mundo. A questão é naquila edição. Agora, para todos os deputados, líderes bancários. Eu tenho um líder de um partido. De PRS Castan e Castan, de PGC Castaner, de APU Castaner, ainda não falo líderes de partidos, não é? Ou de bancários, ok? Etc, etc. PND, etc. Porque eles estão de deputados. Não chamam muito a atenção. Não é imagem que pode ser beliscado para um ou outro deputado. Aquilo não chama a atenção. Capão ninguém vê-lo que camisola. Quando vê-lo que camisola. E também, quando vê-lo que chapéu os bonés. Que lhe acabou. Que lhe acabou. Um deputado da nação. Não só como representante do povo. Mas uma grande personalidade. Não só nesse país, mas no mundo. Não digo como é que deputados de Calvério têm visto. Não digo como é que deputados de Senegal têm visto. O próprio gama é mais pequeno do que o nosso. É como ela não luta para tirar deputados. A nossa que luta. Para tirar deputados ainda 300 mil ou 250 mil. Para nós chegaram. Mas é que é isso que ela não deseja. Não precisa mais. Para deputado fazer todo o esforço. Não muda no comportamento. É chapéu de raça que era normal. Que era roupa tradicional. Bom tempo. Bom tempo. Sim, mas o cara foi em causa de Sumbia. Para deputados organizar melhor. Nascer vestuário. Mas que bom e triste e vergonhoso. Não lhe vale a que camisola. Bom, desculpem, não caminham o papel, mas não é uma observação no Facebook, na casa do Nandê, e cadê de criticar-se, por isso, queria, não deixei claro, não chamando a atenção, como a qualquer declaração que tem de debate, está ali no artigo 66. Primeiro, coisa que a gente chama a atenção, como nenhuma declaração política, até está fazendo para, na cada período anterior, para dois grupos parlamentares, assistentes suficientemente, está na lei. Maquilha contra Engenheiro Califa, líder bancário banquense, e houve reações, e houve reações, contra o doutor Nelson Moreira, e houve reações, que acabam, não tomam nota, não aproveitem de prioridade, não foi nenhum problema. Portanto, esse é o seu trabalho que me chama a atenção, sempre nos chamam a atenção, e qualquer um do nosso que está no seu comando, declarações que está bem para debate. Que está bem para debate. Mas, e houve ânimos, enfim, e houve desconfiança entre deputados. Não estou compreendendo, não estou entendendo, não penso o comando. A pouco a pouco, nós vamos compreender um outro, a pouco a pouco nós vamos entender um outro, para não apaziguar ânimos para ser um parlamento de deputados, com muita experiência, um parlamento de deputados, não só representantes desse povo, mas que não tem benefícios para a nação. Aposto a isso, vou desculpar, não vou suspender, em segunda-feira, não estou retomando. Primeira coisa, não me estereba, talvez, botou a viva, resumo, através da segunda-secretária, que é que papiário, na três minutos só, não estou se descuindo. Faz favor. Trece minutos... Carmo, agora, é o que vou sentar no самое o comienço de deputados, com muita decim. Astar um artes não, não estou a levantar. Um artes não, não estou a levantar. Um artes não, um artes não, não estou a levantar. Sim, sim. Segundo secretário, te lhe paramos. Caramba, desculpa. Sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, houve dez intervenientes e entre eles preocupação quase é a mesma coisa. Não é para ter primeiro intervenientes que é o deputado Zé Carlos que tem a preocupação de escolas, sobretudo os liceus, ter criado um centro de mulheres que jovens na Pune Batalá aproveitar, ter Pune Batalá fazer sem formação. É que vai ficar só assim, na hora que acabar, vai ficar na Uncó. E foi ter também caso de Guiné-Talacão, que acho que foi muito triste, e bom, por não ter nenhuma empresa nacional, a Mora Concurso estava já lançada há muito tempo, mas queria dizer, a situação fica não está nem bem, tempo não fica com a empresa Orange, MTN, se não é que nós não estou aí, com uma concursação fica não oscila. E falar também do Ministério do Interior, devido diferentes paragens que está a fazer, para a polícia de trânsito, para se ver cá que se é estatuto, e cá que deveres de polícias. E para ter também, nos elementos de saúde, dos deputados, onde é que está solicitado? Para a Assembleia também isso na mão, para que está mais com um caso leve, mas bem muito preocupante. e pensa como é que faz um resumo desse caso. Depois, e vem o segundo interveniente, que carambou, sacou de círculo 16. E tal e manda que o hospital de Gabo, tem só um hospital, região de Gabo, tem só um hospital. Apesar do esforço feito para profissionais de saúde, mas, e que não está no funcionamento, em 100%, quer dizer, amigas, sobretudo em termos de materiais essenciais, e de infraestruturas também. E não existia, e que existia quase, uma administração. Sendo ela, administração, e para tomar, como administração, extraordinária, na todas as instituições do Estado, em geral, e em particular, na região da Gabo. e que não existia, e que não existia, e que não existia. E que não existia. Galina, e da tal da forma, na entrega, e da lamenta, na formação. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião, isso é uma convenção de religião de Gabo segundo a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de caracterizar a religião política de igreja. implantar o centro do Congresso de sharing. O Instituto de Formação de Gabo é capaz de 찾아 das strangentes. O Instituto de Trabalho é capaz de caracterizar a religião política e Saúde, TDS, mas não convidam que existisse a má tensão, como tecnicamente, salve-se que na anos 80, porque não participava também, tecnicamente é aprovado, aprovado para o pessoal do Ministério da Saúde e alguns, mas o governo tem que adotar aqui o terceiro documento do governo, aquilo é que está fazendo até a nossa. E fora de dificuldade de centro de saúde, o círculo 6, e para ver também, de eixo de ilha do Rácan, do Nhoco e do Nhocoma. Eu li aqui para mostrar o comando, e faz-se perto de que lado, mas só que eu queria falar, mas o Rácanho, como eu sabia, tudo de região, tem ela, a minha região toda, durante a lamentaria de casa. Mas só que realmente, caso de ilha, ele falava, porque transporte para ilha da Nho, não sei a missão, manda ilha, cada vai lá que nasce, mas é capaz. Ilhas não passam em situação muito, muito, muito lamentável. Só para acabar o Capulí, eu parágrafo ou a FANUA, e por acenação, o FANUA, que na leva, o Guimarães, o segmento de lugar para outra que a faça. A ausência de técnicos qualificados, também, de saúde, que tem pedido para reforçar-se a formação. Reciclagem e tudo. Materiais mobiliários, montagem de máquinas, que na falta, máquinas existindo, mas sem montagem, onde é vinho. Um pesamento de petalos também, por exemplo, de 15% necessário, não pesa, não é que tem dinheiro, ou não arranja, que monta, que é, 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 que é montagem. Adriana Batiká, lamenta-me quanto a minha preocupação, em caso, de 6 regiões, mas sim uma preocupação de tudo em Guiné-Bissau, porque aqui existe ali e não haver lamentações. Setor de Bissauro, famílias, quase 60 famílias ficam sem peto, devido às chuvas, onde é que está a fazer um apelo ao governo que febota a mão. Cinco estradas que estão a fazer conexões a diferentes ponto de, de que região, está na má condição. E que existem condições de internamento no hospital principal de Canjún. A equipe lamenta tanto que tem que chamar autoridades de equipe de casa. Camarada Marta Sualen, é fracuma no hospital ligado ao que está a se na sala. Mas, faturistas, clientes que têm antigas experiências, fazem tudo bem. Não ficam com novos. Isso não é com novos, nem com nada. Na toda administração. A mentira de bolsa para ir ao Canadá, para vir uma caseta de equipe que não fica na minha traça, quem que não fica na minha lugar. Eu vou um capo ali, vai sair aqui lá. Eu vou renovar mais bolsa. Um peso é bom para não retomar. Boas práticas. Enquanto que eu tenho aqui, quem que não fica, eu vou usar lá para você. Eu digo, meninos, ora eu vou usar a escola, mas eu estou a sair com prática. Não dá para ela não formar, não formar, mas eu vou tirar isso. A menina dizia, ai, eu me cuido para mim, que dá uma prática, mas antes lá, eu vou ser pior. De maneira que, em bom para não ter prática, crianças que sair e ser a escola, em bom para ter um amigo formado ainda, durante um ano que eu estou a ficar na cidade. E elogia? Nada disso. E elogia? Com três anos que põe a volta e ajude com a caneta. E elogia trabalha dos sociais de saúde, porque eu trabalho internando, porque eu trabalho internando com o grande direito. Ele era para a nossa contraira, mas... E é, então, vamos com tudo. E elogia trabalha dos sociais de saúde, de maneira que eu também trabalho no hospital e fica muito contente. E elogia governa através de ministros de infraestrutura. Embora que não se negocem, que não se negocem, que não se negocem. E só nesse, sim. No outro lado, que está tendo a estrada, que está tendo a vir, que está doceira. Gostar-se também falar com uma... Gostar-se realmente na segunda intervenção e lamentar-se-lhe. Diz-se que o Ilha faz dieta alimentar, que ainda sustenta toda a alimentação, até em outros países. Na casa do dieta alimentar, havia-se o que comer no aviso. O que comer peixe, o que comer o alimento, o que a polícia deve ser. Só a carne, toda a polícia. Mas, lamentavelmente, o Ilha, que até morreu, lá para o Tomá, está com massa na metade, a gente está a casa também. E lamenta o caso que é muito essencial, Ilhas e Galinhas. O que o governo está a falar com ela, eles já têm a tarrafal. A tarrafal é que tudo o que diz que vai, não é que é tão ganho de turismo, né? A não é uma ilha que é Ilha, Ilha histórico. Ilha que manca de desvultos de reviria, é pássala. Porque a não, de zona zero, não sabe o que é Ilhas. Como é que o país está pássala? Não é que nem aproveita aquilo para o turismo. O Ilha histórico. Ilha mental. Não é que está o turismo, que está o turismo também, é pássala, é pássala, é pássala, é pássala. Isso é cumprido também. E a mesma coisa também com os colegas. Toda a necessidade do Ministério da Saúde passa na ilha, no caso. O Ministério da Saúde passa na ilha, porque olha as condições que não vivem. E falta de profissionais também para aquilo ao caso. A ausência de centrar no barco, e também a questão de pescado. E uma unidade que estava adaptada muito bem para se trabalhar. Uma boa cidade na via, que está bem. Água também na via, que falta. E o papel da educação. E o papel da... Sobre o que está preocupado, a abertura de aula no dia 13. E ele vai aqui para anos, e me seguir em formação. E só o Presidente, e só o que não tem. E o mesa, como acaba ali. Se alguém tem qualquer ajuda, ele está dando para o governo crescente. Então, não é legal. Muito obrigado. Segunda Secretaria. Muito obrigado. Caros deputados da eleição. Caros e caros deputados da eleição. A honra de licenciatura de 19 de semana, com a Associação do Bom dia. E, como disse que bem o município... Como disse que bem o município... Como disse que bem o município... Procaminho é nesta dança-feira. Nesta dança-feira... Nesta dança-feira... Portanto, muito bom dia e boa tarde do futuro. Os dias, né... Vocês estão estão suspensos. Estão suspensos. Estão suspensos. Foi assim, suspensão de sessão, o DPD adotava uma resolução na que está falando de debate sobre a situação política. Se uma coisa não está, então, se uma coisa não fala logo no início, líderes de bancadas incumbidos para trabalhar essa resolução. Na tese, neste momento, a suspensão de sessão acontecer, líderes de bancada com a regressão plenária, quer dizer, que o trabalho está na deputada. É possível logo na segunda-feira finalizar este projeto de resolução que não tem sido para a plenária, para efeitos de votação para deputados. Por suspensão de sessão, nós também vamos apoiar o ponto final na transmissão. E se inscreva no canal. É isso aí. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Eu tenho. Eu tenho. Obrigado, senhor.